O que é que tem acontecido com a Polícia Federal é algo que não pode ser ignorado por todos os brasileiros. Se nós olharmos a trajetória da Polícia Federal dentro do Ministério da Justiça, nós vamos verificar que tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal tiveram um tratamento diferenciado dos outros órgãos. Ou seja, eles tiveram um crescimento do volume de arrecadação dentro de uma redução de orçamento que o Ministério teve. Ou seja, nós sempre tivemos uma política de salvaguardar a atuação das polícias pelo próprio papel que elas desempenham em relação a uma perda orçamentária. A tal ponto eu posso afirmar isso que a própria Polícia Federal vem recebendo através dos anos, com exceção de 2012, uma verba orçamentária maior do que aquela que o Congresso Nacional aprovou. Ou seja, nós abrimos créditos adicionais, nós afirmamos uma política de fortalecimento da Polícia Federal, mesmo quando isso nós não conseguimos fazer com os demais órgãos do Ministério da Justiça. O que acaba acontecendo, infelizmente, é que quando chega a época de negociações salariais, é recorrente se começa a falar que há sucateamento, que há um desprezo do Ministério da Justiça em relação às polícias. Isso não é verdade. Basta olhar os números, basta verificar os fatos. Portanto, é até injusto, incorreto e falseador da verdade afirmar-se que existe um descaso ou um sucateamento da Polícia Federal. Então a gente pode dizer que em termos de estrutura, do que é necessário para o apoio ao trabalho da Polícia Federal, está tudo certo, a gente não está tendo problemas. O que eu posso dizer é que todos os órgãos públicos gostariam de ter mais dinheiro do que tem. Que todos os órgãos públicos têm um problema ou outro, mas o que eu não posso afirmar e admitir como correto é que a Polícia Federal vem sendo perseguida, que há um sucateamento dessa polícia, muito pelo contrário. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são os órgãos que dentro do Ministério da Justiça têm recebido melhores condições, diria, orçamentárias do que todos os outros órgãos. Mas infelizmente eu tenho às vezes uma estratégia sindical que na hora em que se vai discutir salários, ao invés de se discutir salários, são justos se não são justos, de se apresentarem as propostas em torno dos ganhos, se prefere construir a ideia do sucateamento para a partir daí se alavancar uma negociação com salários. Eu acho isso absolutamente inaceitável. Por isso, o que eu tenho afirmado é, se a Polícia Federal e seus representantes sindicais avaliarem que tem que pedir elevação de salário, se acham, por exemplo, que é incorreto um salário inicial em torno de R$ 16 mil, como acontece na Polícia Federal, e um topo de R$ 22 mil, se acham que isso é indevido, porém tem. Agora, não coloquem a questão, falseando a verdade, dizendo que estão sendo preteridos, que operações serão paralisadas. Isso realmente não me parece correto com a opinião pública, que tem o direito de saber efetivamente aquilo que está acontecendo. E os números comprovam que não existe sucateamento da Polícia Federal. Ministro, a imprensa vem levantando essa discussão de que possíveis cortes no orçamento da Polícia Federal esse ano possam interferir nas operações em curso, citando inclusive a operação Lava Jato. Isso corre o risco de acontecer? Como é que o Ministério está se planejando para que não aconteça? Essa afirmação de que esse corte orçamentário paralisaria operações é o típico factoide, não tem o menor sentido. Por duas razões. Em primeiro lugar, desde que foi aprovado o relatório, nós já tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com o Diretor-Geral da Polícia Federal e foi garantido ao Diretor, mesmo antes da aprovação do orçamento, que os recursos não faltariam para a parte administrativa da Polícia Federal. Ou seja, nós orientamos a Polícia Federal a atuar como se não tivesse tido corte nenhum. Por quê? Porque é possível remanejar verbas, seja por uma portaria do Ministério do Planejamento, seja do Ministério da Justiça. E nós garantimos ao Diretor-Geral da Polícia Federal o seguinte, se nós não conseguimos alocar verbas do Ministério do Planejamento, que nós já estamos em entendimento com o Ministério do Planejamento, nós faremos cortes dentro do Ministério da Justiça para colocar esse tipo de situação, para que não exista nenhuma perda efetiva de continuidade na prestação do serviço. Óbvio, então você pode me perguntar, mas então como se explica que a Associação dos Delegados tenha feito uma carta denunciando este corte? Eu explico como um factóide, porque se a Associação dos Delegados tivesse comparecido ao Ministério e indagado como estava sendo equacionado o problema, a resposta seria imediata, já está resolvido. Este corte não se colocará, porque é posição do Ministério da Justiça que essas verbas sejam garantidas. Mas, ao invés de se fazer uma reunião, de se perguntar o que acontecia, preferiu-se fazer uma carta para divulgar à imprensa. Por quê? Porque o objetivo não é efetivamente tratar desses cortes. O objetivo era apresentar uma ideia de que a Polícia Federal estava sendo sucateada por uma política proposital do governo para, nesse contexto, embutir uma reivindicação de natureza salarial. O que, repito, é absolutamente plausível que seja apresentada, vamos discutir, agora vamos discutir, na realidade brasileira, nas condições orçamentárias brasileiras, no momento de crise que nós estamos dizendo, e colocando claramente para a população brasileira, olha, o Policial Federal ganha tanto e acha que está sendo injustiçado. Mas não vamos falciar a verdade para tirar as luzes da verdadeira discussão que está como pano de fundo. Ministro, fala-se muito que, e essa é uma questão que passa pelo orçamento, da independência da Polícia Federal e da efetividade disso no combate à corrupção. Como é que vem se desenvolvendo esse processo de atuação independente nos últimos anos da Polícia Federal? Nós temos uma postura muito clara do Ministério da Justiça dizer que as investigações, elas devem se realizar de forma autônoma. Nós não podemos confundir a hierarquia administrativa que existe em relação à Polícia Federal e ao Ministro da Justiça com um poder de influência ilegal e não republicano que poderia existir quando o Ministro determina que se investiguem os inimigos e que se poupem os amigos de uma investigação. Isto não acontece nesse governo, não acontece no Ministério da Justiça, ninguém pode dizer absolutamente nada de que o Ministro da Justiça ou qualquer membro desse Ministério tenha buscado interferir politicamente numa investigação. Então, portanto, nós asseguramos a plena autonomia. E é por isso que o trabalho de investigação da Polícia Federal muitas vezes até rende críticas no mundo político em relação ao ministro. Quando a Polícia Federal investiga amigos é porque o ministro não controla a Polícia Federal. Quando investiga inimigos é porque ele instrumentaliza a Polícia Federal. Não é nem uma coisa nem outra. É a garantia da autonomia da investigação, que é uma premissa de governo e é a premissa da qual nós não abdicaremos o tempo inteiro que estivemos aqui no Ministério, inclusive sob orientação direta da presidenta Dilma Rousseff. Então a gente pode dizer, ministro, que a Polícia Federal é uma das prioridades de atuação do governo? Foi, é e continuará sendo. Apesar de alguns, por força de uma disputa sindical, quererem dizer que não. Apesar de alguns quererem dizer que ela está sendo sucateada, ela não está sendo sucateada e continuará sendo prioridade do Ministério da Justiça porque ela tem um papel muito importante no Estado brasileiro. Apenas uma ministra para a Polícia Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.